Você tá louca. Louca? Não. Eu não tô louca não, Caio. Louca eu tava quando eu aceitei ficar com você. Agora tá tudo certo. Marina, esse cara é mais velho. O que você vai conversar com ele? Eu vou ouvir. Tudo de interessante que ele tiver pra me contar. Tá, tá. Ele é mais vivido, óbvio. Ele deve ser canalha, Marina. Canalha. Ai, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Caio logo você pra me falar de canalice? Se liga, né, garoto? Olha, se viesse de outra pessoa, eu podia jurar que era preocupação comigo. Mas vindo de você, tá na cara que é despeito, né? Despeito? Tá. Acho que é despeito, sim. Era isso que você queria ouvir? Pronto? Então esquece esse cara. Para de me provocar, por favor. O quê? Você acha que eu tô com o Arthur pra te provocar? Pra fazer ciúminho? É óbvio. Você nunca viu esse cara mais gordo? Ainda bem, né? Eu gosto dele bonito do jeito que tá. Além disso, o Arthur é um cara bem-sucedido, inteligente, viajado. Que nunca vai te amar como eu te amo. A gente tem que pensar com a cabeça fria. Volta pro múltipla escolha, Bruno. Ah, não. Pelo amor de Deus, Juliana. Esse papo brabo de novo não, vai. Ah, é papo brabo, papo chato. Mas não é fugindo que a gente vai resolver esse problema. Sabe, no começo só era fuga, cara. Mas com essa confusão toda, eu vi que meu filho tá crescendo longe de mim. Juliana, eu quero ficar perto do meu filho, cara. Então, se você quer o bem do seu filho, termina os seus estudos. Que diferença vai fazer eu terminar meus estudos naquela escola? Nenhuma, né? Pois é, é aí que eu quero chegar. Volta pro múltipla escolha, Bruno. Lá você vai ter uma formação muito melhor e você vai poder ajudar muito mais o seu filho. Juliana, não dá. Mesmo que você não seja minha professora, você não sabe o sacrifício que eu faço pra me segurar quando você tá por perto. Agora mesmo eu... Eu vou ficar com você, Bruno. Oi? Eu vou ficar com você. Mas eu quero te fazer uma proposta. Olha, o ano já tá quase terminando. Você termina o ano letivo no múltipla escolha e no ano que vem você se matricula numa outra escola tão boa quanto ou até melhor. Aí você faz seu terceiro ano lá. Eu já falei de perto de você, eu fico... Olha, numa escola boa, a sua mãe vai ficar mais tranquila. Eu vou ficar mais tranquila. Porque nada vai impedir que você tenha uma boa formação. E nada vai impedir a gente de ficar junto. Poxa, mas ainda falta muito tempo. Não sei se eu vou aguentar. Não, eu sei. É um desafio duro. Mas eu não vou me perdoar se você estragar o seu futuro pra ficar comigo. Saquei. Então, ou a banda toca assim, ou simplesmente não toca. Exatamente. Pensa nisso, vai. Olha, você pode ganhar pouco, mas passa muito dinheiro pras suas mãos, viu? A ONG tá rica. Imagina, Osvaldo, porque a gente quer dinheiro até curto. Sem contar que é dinheiro de doação, né? Tem burocracias, exigências, enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe. É, é nessa hora que você tem que ter muita responsabilidade com esse dinheiro, viu? Ah, pode apostar. Eu já tô até zonza de ver tanto número aqui. Ô, Aurélia, cuidar de número estressado assim, esse trabalho importante, não é bom não. Você sabe disso, viu? É, mas vou fazer o quê? Tem jeito? Ué, que tal um cineminha mais tarde? Pra relaxar. Nossa, só se for bem mais tarde. Eu ainda tenho que fechar com uma dessas construtoras aqui, ainda hoje. Eu acho que não vai dar nem tempo de passar em casa, já. Faz o seguinte, ó. Vai pra casa, toma um banho, relaxa, que eu fico fazendo esse serviço pra você. Ah, não, imagina, tô bem assim, o que é isso? Não, mas não é só por você, não. É pelo trabalho, você vai render muito mais depois disso. É, de repente você tem razão. Quer saber? Eu vou... Isso. Eu vou, mas eu volto. Vai, vai, vai. Deixa comigo. Vai, 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 vai. Chegou a hora da raposa, cuidado da menininha. Juliana, Juliana, oi. Tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um aluno vai se matricular aqui na escola, tem uma série de documentos necessários, certificados, essas coisas, né? É, todo aluno tem uma espécie de ficha aqui, sim. Ah, mas até o bugomil? Não, porque ele é estrangeiro, né? Deve ser diferente o processo, né? Não, só é um pouco mais complicado, porque tem documento do consulado, tradutor juramentado, uma certa burocracia. Ah, mas essa ficha, ele também tem, né? Tem, como todo aluno daqui. Ai, Juliana, eu queria te pedir um favor, assim, será que tem como eu dar uma olhadinha rapidinho nessa ficha? Claro. Ah, obrigada! Eu nunca achei que você fosse deixar aqui, não. Essas fichas são confidenciais, só se o bugomil te autorizar, e sim eu posso te mostrar pra você dar uma olhada. Só isso? É. Então, dá licença, que eu tenho que trabalhar. Tá, tchau. Obrigada. E eu vou à luta, né? Porque podendo ou não, eu vou ver essa ficha. Ou não me chamo Dominga Gentil.